Fala aí galera, beleza? Tranquilidade total, tô aqui de volta para mais um vídeo trazendo o Dragon Ball Z Tekai Shin Budokai 3 aqui pro canal, mais uma parte da saga dos androids Tamo aqui na parte 9 né, tô detonado E é isso aí, vamo nessa Vamos ver o que que vai dar essa partida Tá lutando com o Cell contra Android 16 Eu não vou permitir isso acontecer Be careful, this guy is up to something Go for it, please keep trying Cool Be careful, that guy is planning something Boom bagulho will geben 5 Machine Think you would have this far about why don't you just give up u ven Tchau! Caralho... Estranho! O que é isso? Não se preocupe, Crunk! Que coisa forte, né? O que você vai fazer se o seu poder se torna maior que o nosso? Ah, você é tão matérico! Não quer ver o seu poder? Não, eu não quero ver! Eu já vi o suficiente do que esses androides podem fazer! Eu tenho que parar ele de chegar a sua forma perfeita! Eu tenho que ter uma luta mais forte! Nossa, velho! Impossível! Eu não acho que você está capaz de atacar sua própria barba! Ah, velho! Caralho! Doença mais rápido ainda do que o pai dele! Já foi uma ação a bosta! Ahahahah! 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 Ahahahahah! Ahahahah! 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 E aí a-ahhh! E aí? Ahahah... Ahaha! Sente de volta e espere até ele chegar a sua forma perfeita. Hum, não é tão chave. Há muito tempo, não é? Oh porra! A apanhada é um grande. Ah! Você é um monstro! Oh! Ah! 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 Aqui você está! Que pareça esse? O que você está me arrumando agora? Tem que se torna a fazer? Agora é a hora. É isso aí galera, mais uma parte terminada. Espero que tenham gostado, e se gostou já sabe, dá um like, comente, se inscreva, compartilhe. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um forte abraço a todos.